Você já tá aí aqui vendo essa caixona, um baúzinho, tá vendo essa aí se alguém tiver interesse, tá bem bonita assim ó, um pitinho, dá uma olhada nela hein, vamos ver como é que tá, o polo já dá pra ver que tem bastante, ó, bastante nele, também é um grudado aqui, tamanho do ninho, caixinha baú, tem muito, muito própolis, isso aqui é lona preta, imagina, tem própolis aí pra aquilo, tem um ninhão, alimenta né, tem ar, pólen, olha que coisa mais linda, tem que dar uma levantada pra pegar o brunzão, reserva de alimento também, fazendo um paredão de alimento aí ó, bota bonita, aqui é um, olha que lindo, esse potinho, esse potinho de, de lambiolhos né, um potinho separado do outro, do ladinho do outro, por baixo ali ó, que coisa linda ó, bem top, tudo natural, uma caixa bem alta hein, deve dar um, sei lá um,